Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP Rio. Abre aspas. Apoio, se crede, gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 15 de abril, ao vivo pelos Facebooks da SP Rio+, e do jornal Vale, está no ar, o abre aspas. Direto dos estúdios da SP Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Segundo Folha de São Paulo, Mandetta informa a equipe que vai ser demitido. Bolsonaro recorre ao STF contra autonomia de governadores sobre isolamento. Estudo de cloroquina é suspenso em Manaus após morte de 11 pacientes. São José dos Campos chega a 105 casos de coronavírus. No Vale do Paraíba, já são 174. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. 9 horas e 34 minutos e estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira, 15 de abril. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia a quem acompanha a gente aí de casa. Lembrando que estamos aqui ao vivo fazendo essa live do Jornal Abre Aspas aqui. Para quem quiser participar, comentar, interagir, mande aí seu comentário no Facebook ou no site da SP Rio+, do Jornal Vale. Estamos ao vivo aqui para vocês. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avisou sua equipe na noite de ontem que o presidente Jair Bolsonaro já procura um nome para o seu lugar e que deve ser demitido ainda nesta semana. A informação foi publicada pela coluna painel do jornal Folha de São Paulo. Segundo a coluna, Mandetta fez uma conversa com integrantes da pasta em clima de despedida depois da coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. Alguns membros da equipe chegaram a sugerir que ele pedisse demissão imediatamente, ideia que foi rejeitada pelo ministro. Pois é, Galco. O próprio presidente Jair Bolsonaro já afirmou em uma live que ele e o ministro da Saúde vinham se bicando, segundo ele, faz muito tempo. A última entrevista do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a Globo, para muitos da ala militar, segundo o jornal Folha de São Paulo, foi o estopim desse pequeno conflito que deve acarretar a sua demissão. Já chegou, vários jornais já até publicaram que Bolsonaro tinha cravado a demissão de Mandetta na semana passada, fato que não se concretizou, mas Mandetta não está mais aparecendo publicamente. Então, tudo indica que Mandetta será demitido, inclusive com essa matéria de hoje da Folha de São Paulo. Mais uma incerteza num mar de controvérsias. Essa é que é a verdade. A equipe econômica do governo federal propôs novas medidas de ajuda aos estados e municípios de R$ 77,4 bilhões em substituição ao projeto de lei complementar aprovado na segunda-feira pela Câmara dos Deputados. A proposta prevê a transferência direta de R$ 40 bilhões para estados e municípios, sendo que 80% desse valor, pelo critério per capita. Serão R$ 21 bilhões para os municípios e R$ 19 bilhões para os estados. A equipe econômica também propôs a suspensão de R$ 22,6 bilhões em dívidas com a União, sendo a maior parte dos estados. E a suspensão de dívidas dos estados e municípios com a Caixa e o BNDES de R$ 14,8 bilhões. De acordo com o secretário especial da Fazenda, Valdery Rodrigues, se estas medidas forem somadas às já anunciadas, o total chega a R$ 127,3 bilhões. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que esta ajuda de R$ 77,4 bilhões anunciada pelo governo federal é insuficiente. Segundo o deputado, o governo incluiu nos cálculos ajudas já liberadas e o valor final que deve ser repassado é menor do que o anunciado, em torno de R$ 22 bilhões. Maia disse ainda que a proposta de transferência direta de R$ 40 bilhões para estados e municípios vai causar uma divisão na federação. De acordo com o Maia, a proposta deveria levar em conta as regras já existentes, como as adotadas no texto da Câmara, que prevê que o cálculo da distribuição dos recursos leva em consideração critério de repasse dos fundos de participação de estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro recorreu contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a autonomia de governos estaduais e municipais para decretar medidas restritivas contra o coronavírus, mesmo que o governo federal adote providências em sentido contrário. No texto, o governo alega que o despacho de Alexandre de Moraes contém contradições e obscuridades. Divulgada no dia 8 de abril, a decisão foi tomada no âmbito de ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nela, o ministro anotou que não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais, relacionadas ao distanciamento ou isolamento social. Graças a esse despacho, Bolsonaro foi impedido de cumprir a ameaça de reabrir o comércio por decreto, reiterada em entrevistas e nas redes sociais. Glauco, temos aqui alguns comentários. A Eugênia Minicucci manda aqui bom dia Glauco Douglas, assim como a Fernanda Gonçalves. O sempre presente também Valdere Teixeira e Eulária Ferreira Teixeira mandando aqui bom dia para a gente. Então, bom dia para vocês também. Estamos aqui ao vivo no Abre Aspas, lendo aqui a participação de vocês. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigado sempre pela participação. Estamos abertos e as ordens aqui. E o mais recente balanço sobre a Covid-19, divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, aponta 1.532 mortes e 25.262 casos confirmados. Em 24 horas, mais 204 mortes foram registradas. De segunda para terça-feira e em sete dias, o total de mortes subiu 91%. São Paulo tem 695 mortes e 9.371 casos confirmados. A boa notícia é que 14 mil pacientes são considerados recuperados. Boa notícia mesmo. Uma ótima notícia, né? 14 mil pacientes recuperados é um número bem alto, muito legal. Mas, Glauco, duas notícias aqui que a gente tem que se atentar. Palmas, no Tocantins, registrou a sua primeira morte ontem. Com isso, todos os estados brasileiros confirmaram mortes pelo novo coronavírus, o que só relata e o coronavírus está disseminado pelo país. E ontem também, o Brasil registrou 204 mortes em 24 horas. Esse é o maior número de mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde em menos de 24 horas. Então, são dois dados que a gente tem que ficar atento com relação às mortes do coronavírus, que ele já está disseminado no Brasil. Os números de mortes estão aumentando, mas também tem um lado positivo de 14 mil pessoas recuperadas. Não tem dúvida. Vigilância sempre. Vigilância sempre. E os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel e do Pará, Hélder Barbário, divulgaram ontem que estão com o novo coronavírus. Witzel publicou vídeo em suas redes sociais afirmando que seu teste teve resultado positivo. Ele foi o primeiro governador do país a divulgar que contraiu a doença. Mais tarde, Barbário também divulgou vídeo nas redes sociais. Segundo o governador paraense, parte de sua equipe também contrariu a doença. Ele disse estar assintomático. E o Senado aprovou o projeto de lei que autoriza a doação de refeições prontas para o consumo que foram produzidas em excesso e não foram comercializadas. O projeto do senador Fernando Collor visa dar respaldo jurídico para a doação de refeições. Agora, o projeto segue para a análise da Câmara dos Deputados. O projeto trata das empresas que fornecem refeições prontas para hospitais, supermercados e cooperativas, entre outros. Neste caso, o excedente da produção que não for comercializado e que ainda esteja próprio para consumo, pode ser doado. Receberão as doações pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional. Nessa notícia é importante a gente frisar que sempre tem que existir o bom senso, né? Porque é uma medida que ela tem de ser 8 ou 80, né Glauco? Ela pode ser uma medida que, por exemplo, o restaurante que reproduziu um nudinho em excesso, vendeu pouco, depois tem aquele grande desperdício de ser obrigada a jogar tudo fora. Isso é um lado da notícia. O outro lado são também alguns restaurantes que podem sim fornecer comida ruim. É por isso que essa lei fazia isso, né? Para que proibir que comidas das sobras ruins fossem doadas, né? Então é uma notícia que a gente tem que ler com cuidado e, acima de tudo, ressaltar o bom senso em quem foi distribuir essa comida aí que foi produzida em excesso. Porque não é porque é uma doação que você tem que dar uma coisa ruim para outra pessoa que está recebendo, né? Muito bem lembrado, Douglas. Muito bem lembrado. E nós, como um todo aqui, precisamos estar muito atentos a medidas efetivas e a medidas popularescas. O momento é grave, o momento é difícil, então nós precisamos sim tomar muito cuidado com aqueles que vão se aproveitar do momento em benefício próprio e, principalmente, com decisões, repito, popularescas por parte de alguns políticos do nosso querido Brasil. E cientistas brasileiros interromperam precocemente parte de um estudo sobre a cloroquina, como possível tratamento contra o coronavírus. A pesquisa foi cancelada depois que 11 pacientes com a doença receberam uma dose elevada de cloroquina e morreram até o sexto dia de tratamento, segundo o jornal The New York Times. Parte dos 81 pacientes com Covid-19 haviam apresentado batimentos cardíacos irregulares, o que aumentou o risco de desenvolverem uma arritmia cardíaca fatal. Financiado, entre outros, pelo governo do estado do Amazonas, o estudo envolveu pacientes internados em Manaus e foi realizado pela equipe cloro-Covid-19, formada por cerca de 26 cientistas de diversos órgãos. Em e-mail enviado ao The New York Times, no último domingo, um dos autores do estudo, Marcos Lacerda, disse que a pesquisa brasileira mostrou que uma dosagem alta que estava sendo usada na China é muito tóxica e mata mais pacientes. Pois é, Galco, a gente ressalta que toda medicação deve ser orientada por médicos, porque desde o começo da divulgação que a cloroquina poderia ser usada como tratamento de doença, várias farmácias, inclusive aqui da região, notabilizaram grandes compras individuais de cloroquina que vem diminuindo o estoque para uso sem medicação, a automedicação. Então, esse estudo só relata que a cloroquina, sem uma orientação médica, pode ser muito prejudicial à saúde. 11 pessoas morreram. Então, a gente tem que tomar cuidado, ressaltando, o Ministério da Saúde recomenda que apenas em casos graves o médico oriente de forma experimental a cloroquina, ou seja, não é para sair comprando para prevenir ou combater por conta própria o coronavírus. Não tem dúvida, a automedicação nunca é recomendada. E o Dr. Google tem limites. Exatamente. Não vá saindo atrás de qualquer coisa, porque você pode comprometer gravemente a sua saúde, além de se envolver num risco de morte. Muito perigoso isso daí. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias logo após o comercial. E fique com a gente. 9 horas e 48 minutos e estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira. E a Prefeitura de São José dos Campos confirmou mais cinco casos e chegou a 105 registros do novo coronavírus até ontem. A cidade já registra três mortes provocadas pela doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, são 93 pessoas com a doença que se encontram em isolamento domiciliar e outras nove que estão internadas, sendo cinco na UTI. São José dos Campos tem ainda 513 casos suspeitos da doença e 15 mortes suspeitas em investigação. O lado positivo fica pelos casos recuperados, que chegam a 34 na cidade. E o número de casos de Covid-19 no Vale do Paraíba pode ser até 10 vezes maior do que os dados oficiais. É o que mostra uma pesquisa da PUC-Rio. Segundo as prefeituras, a região tinha 174 casos confirmados até esta terça-feira, além de 1.250 suspeitos. Contudo, por causa da subnotificação e do atraso no resultado de exames, o número poderia chegar a pelo menos 1.700 casos confirmados. Apenas em São José dos Campos, os casos poderiam passar dos atuais 105 confirmados para mais de mil. De acordo com os pesquisadores, apenas 8% das infecções são notificadas no país. Essa porcentagem foi obtida calculando uma taxa de mortalidade esperada, levando em conta a pirâmide etária do local estudado, além da proporção de mortos em relação aos casos com desfecho. Quanto maior for a diferença entre a taxa de mortalidade esperada e a mortalidade nos casos com desfecho, maior será a subnotificação, dizem os pesquisadores. A subnotificação existe em todos os países do mundo e temos que entender que os casos internados e confirmados representam o limite inferior da curva de ascensão. A subnotificação vai acontecer, admitiu Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan e da rede de testagem do coronavírus no Estado. Mais de mil casos aí que podem ser confirmados é um número bem preocupante, né, Glauco? Muito preocupante. E o que geraria aí um total, uma falta de leitos no sistema público, né. Vamos a alguns comentários aqui. O Domingos Del Passo Neto mandou aqui, Bom dia ao Jornal Abre Aspas. Temos mais bons dias aqui também como o da Licosta. Muito obrigado por participarem aqui do Jornal Abre Aspas conosco. Pois é, a gente agradece a sua participação e nós vamos aí ao vídeo gravado, dada a situação do comentarista, vamos ao comentário do nosso comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom dia, internautas da SPIU. Mas, é o seguinte, eu acho que todo brasileiro, eu inclusive, estou me sentindo meio adolescente com relação à evolução do coronavírus. Eu explico. O adolescente tem aquilo que a gente chama de pensamento mágico. Por exemplo, ele acredita que vai ter relação com o namorado ou com a namorada, não vai usar camisinha e não vai engravidar, porque isso só acontece com os outros. E aí, os índices de gravidez na adolescência estão aí para mostrar o que acontece. Nós todos estamos, de uma certa forma, talvez a começar pelo presidente da república, com um pensamento mágico de que alguma coisa vai nos salvar do que está por vir. O fato concreto é que o número de mortos está aumentando. Numa estimativa que eu havia feito com a série histórica inicial do número de mortos no Brasil, o número de mortos no Brasil estava dobrando mais ou menos a cada quatro dias. Por essa minha expectativa, por essa planilha que eu fiz, no dia 14 nós deveríamos já estar com dois mil mortos. Graças a Deus, estamos com mil quinhentos e trinta e oito. Então, de vinte por cento a menos. Mas, de qualquer forma, os mil quinhentos e trinta e oito, em pouco tempo, vão virar três mil. E mais alguns dias virarão seis mil, mais alguns dias virarão doze mil. Então, nós temos que nos preparar psicologicamente para, num prazo aí de quinze dias, a gente ter aí alguma coisa na faixa de dez a vinte mil mortes, que é muita gente. Em São Paulo, quando se analisa a curva, parece que ela começou a estabilizar. Ainda não dá para garantir, mas parece que ela chegou num platô. Vamos ver os próximos dias para ver se se mantém. Mas o que outra coisa é importante que as pessoas entendam é o seguinte, que, principalmente em São Paulo, que é o estado que tem o maior número de casos, os exames que confirmam ou não a existência do coronavírus nos pacientes que foram internados e faleceram, estão represados. Existem vinte mil exames parados, aguardando liberação. Com a chegada dos setecentos e vinte mil kits hoje, hoje não, ontem, né? Chegaram na terça-feira. Chegaram na terça-feira lá em Guarulhos, setecentos e vinte mil kits de exame, o Adolfo Lutz acredita que vai poder conseguir fazer dois mil exames por dia, e que deve zerar a fila até abril. Isso significa que, em breve, o número de mortes por coronavírus vai ter um salto muito grande pela positividade de exames de pacientes que foram a óbito e não tiveram a confirmação. Então, para os próximos quinze dias, a gente tem que ter muito sangue frio, porque realmente o número de mortes deve aumentar. Tá bom? Boa quarta-feira a todas, a todos e todas, e até a semana que vem. Muito obrigado, doutor Sebastião. Fica aí o comentário do nosso comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. E eu dou o bom dia aqui, que já falou conosco também, pro Luiz Luizão, né? Ele tem comentário também, né, Douglas? Exatamente. Luiz Luizão manda aqui, bom dia, abre aspas, tá feia as coisas. Qual será a realidade daqui de Cruzeiro? Ele fala lá de Cruzeiro, nosso sempre recorrente aqui, participante aqui do Jornal, abre aspas. Luiz, em Cruzeiro foi confirmado ontem a primeira morte pelo coronavírus. Esperamos aí que a cidade não apresente muitos casos e que passe logo, e que o mais brevemente possível a gente possa informar aqui o número de recuperados também aí em Cruzeiro. Muito obrigado pela sua participação. É isso aí, Luizão, seja sempre muito bem-vindo aí, nosso companheiro lá do Vale Histórico. E segundo dados das prefeituras, dos 39 municípios até a noite de ontem, já são 174 casos confirmados de Covid-19 na região. A maioria dos diagnósticos positivos é em São José dos Campos, com 105, seguido por Taubaté com 15 e Caraguatatuba com 11. Jacareí confirmou ontem o sexto caso na cidade. Pinabonhangaba, o quinto, e Guaratinguetá, o segundo. A região já tem 11 mortes confirmadas da nova doença, além de outras 44 que ainda estão em apuração. Pois é, Glauco, você deu os números das cidades que estão com mais casos. São José dos Campos é a maior cidade do Vale, então é normal que tenha mais casos, seguido exatamente de Taubaté, que é a segunda maior. Agora, o que impressiona é a cidade de Caraguatatuba, que tem cerca de 120 mil habitantes, aparecer na terceira colocação com cerca de 11 casos. É isso, né? Então é muito preocupante a situação de Caraguatatuba no litoral norte. Lembrando, então, que a gente tem aí Jacareí confirmando o sexto caso. É uma coisa que é normal as maiores cidades terem esse número de casos maior. Caraguatatuba é a maior cidade do litoral norte, portanto, se você for pregar a micro região, no litoral norte, ela é a líder de casos, mas é preocupante em relação ao Vale do Paraíba inteiro. Não tem a menor dúvida. E a Prefeitura de São José dos Campos inicia amanhã a pesquisa para mapear o grau de contaminação do novo coronavírus entre a população. Segundo o secretário de Saúde, Danilo Stanzani Jr., serão utilizados testes rápidos que medem a presença de anticorpos específicos para a Covid-19. A meta é aplicar 600 testes em todas as regiões da cidade para traçar um mapa estatístico das pessoas que tiveram contato com o vírus. O teste será feito com gotícula de sangue da pessoa pesquisada colhida por meio de um furo no dedo. O sangue vai ao equipamento do teste e o resultado sai em poucos minutos. A expectativa é que o trabalho leve dois dias para ser concluído. Conseguiremos ver quem teve contato com o vírus e desenvolveu a imunidade. Como estamos com dificuldade do Adolfo Lutz a analisar, não temos noção real da quantidade de vírus que circula na cidade, disse o secretário. O mapa do coronavírus será usado para definir o que será feito após 22 de abril, quando terminará a quarentena na cidade. Caso a contaminação pela Covid-19 esteja sob controle, a Prefeitura estuda flexibilizar algumas medidas de isolamento. Pois é, Glauco, é desta forma, dessa maneira que se previne e se toma ações. Você tem que estudar caso a caso, ver qual é a realidade da região, para aí sim tomar uma atitude. Se nessa pesquisa se constatar que o vírus está amplamente disseminado pela cidade, não tem por que flexibilizar algumas medidas. Se notar ao contrário, por que não tomar atitudes de flexibilização? Muito legal essa atitude da Prefeitura. E esse teste, pelo que me parece, é parecido com o teste da diabetes. Você fura o dedo, coloca o sangue rapidinho. Então, se acontecer com você, atenda o profissional da Prefeitura e ele só tem a intenção de ajudar, né? Exatamente, exatamente. É importante que se tomem, repetindo, atitudes efetivas e medidas efetivas também. Está de parabéns. Vamos lá. E falando no Instituto, o Adolfo Lutz, de Itaubaté, foi liberado para fazer testes de Covid-19. A unidade vai passar a processar os testes a partir de hoje. A medida foi anunciada pelo governo de São Paulo e tem como objetivo, claro, agilizar a identificação e o tratamento dos infectados. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o processo será coordenado pelo Instituto Butantan para atender a demanda de exames na região. O Instituto Butantan informou que a unidade do Adolfo Lutz, de Itaubaté, vai receber uma parte dos 725 mil kits de testes importados da Coreia do Sul. Ainda não há definição da quantidade que será destinada à região. Vai depender da capacidade de processamento da unidade. No Estado, a fila de testes chega a aproximadamente 15 mil. O laboratório seguirá os critérios estabelecidos como prioritários, sendo óbitos, casos graves, internações e profissionais da saúde. Pois é, isso comprova que apenas alguns grupos, como os casos gráficos, óbitos, profissionais da saúde, serão testados, o que comprova que a gente ainda não tem uma capacidade de testar pessoas assintomáticas, por exemplo, o que é preocupante. Mas temos aqui alguns comentários, Glauco, a gente acabou de ler a matéria aí da testagem em São José dos Campos e a Carol Pieroni pergunta, onde serão realizados os testes? Bom, a informação da Prefeitura, aqui no site da Prefeitura de São José dos Campos, diz o seguinte. É bom que você se note, peça sua identificação para que não hajam golpes, né? Mas sempre atender aí o pessoal da Prefeitura que está fazendo esse serviço neste momento de pandemia. E é claro que todas as informações que chegaram, você fica sabendo aqui pelo abre aspas e também vai estar à sua disposição no portal da SP Rio+. E aí já vamos falar aqui das várias consequências aí dessa pandemia. Motoristas de aplicativos sofrem com queda nas corridas e risco de pegar coronavírus. A disseminação da doença no país e o fechamento de escolas e comércio fizeram com que motoristas de aplicativos e taxistas tivessem um desafio duplo. Precisam tanto se proteger da doença quanto se virar economicamente com a queda abrupta da demanda de passageiros. Ainda não há dados consolidados, mas motoristas falam em redução de até 70% no número de passageiros. A estimativa é corroborada pelo presidente da Uber, Dara Cosrose Chai, na última semana. Uber e 99 têm enviado lembretes para os usuários e colaboradores, como abrir as janelas e levar passageiros no banco de trás. Ambas as empresas prometeram auxílio financeiro caso o colaborador contraia a Covid-19. A 99 diz que tem um fundo internacional de 10 milhões de dólares para propor ajuda financeira aos motoristas. Para calcular a quantia, a 99 vai analisar a média dos ganhos diários do motorista no período entre setembro de 2019 e fevereiro deste ano, diz a nota. A Uber também terá assistência financeira. O valor será baseado na média diária nos seis meses anteriores a março. Pois é, Galco. Uma notícia triste, né? A gente já relatou aqui queda gigante nas viagens internacionais, queda nos postos de combustíveis, mas a gente tem uma notícia que a gente sempre tenta dar o lado positivo, né, Galco? Por conta aí da diminuição da demanda e também por causa da guerra comercial do petróleo, né? Os postos de combustíveis aqui na região registraram queda de até 7% no valor dos combustíveis. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível e foram pesquisados entre os dias 5 e 11 de abril. Em São José dos Campos, aqui na nossa cidade, o preço médio da gasolina é de R$ 3,95. Você com certeza já achou mais barato do que isso, né? Com queda aí de 6,76% em relação a fevereiro. Já o etanol tem preço médio de R$ 2,88, queda de R$ 4,18 em relação a fevereiro. Pelo menos a gasolina está mais barata nesse mês, no mês passado, perdão, né, porque essa pesquisa foi realizada no mês passado, uma relação boa com todo esse tempo de crise, né? Então, se você for abastecer o seu carro, aí pelo menos o álcool vai estar mais barato, álcool, gasolina... Mas vamos fazer um lembrete também, porque a gente tem que dar aquela cutucada. Não é para fazer estoque de combustível barato. Exatamente. Por favor, não pode fazer estoque de combustível, tá? Tem todo o risco, tem uma série de coisas. Então, cuidado, cuidado com isso aí, tá bom? Então, nós vamos para um rápido comercial e voltamos para falar também do tempo que parece que vai virar. Rápido intervalo e a gente já volta. Fique com a gente. 10 horas, 8 minutos desta quarta-feira ainda ensolarada. Mas vamos saber, porque parece que a coisa vai ficar fria por aqui. Vamos saber com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Muito bom dia. Fala, Glauco Tursi. Muito bom dia. Essa quarta-feira deverá ter bastante variação de nebulosidade e possibilidade de chuva fraca em pontos isolados, principalmente no início da manhã e no final da noite. Isso por conta de ventos úmidos que vão soprar do oceano aqui para o continente. As temperaturas permanecerão estáveis. As máximas em torno de 25 graus no Vale do Paraíba e no litoral, 24 em São Paulo e 19 na Serra da Mantiqueira. As madrugadas deverão continuar geladas por aqui. A partir de sexta-feira, a tendência é de que haja um declínio um pouco mais acentuado nas temperaturas máximas, chegando aí na casa dos 22, 23 graus no Vale do Paraíba, por exemplo. Mas de quinta em diante, as chances de chuva são muito pequenas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Pois é, parece que o final de semana vai ser com muitas gordices e muitas séries de televisão. Quero abrir um parênteses aqui. Hoje, o nosso querido colaborador, parceiro aqui, Caio Souza, está completando mais uma órbita solar. Então, Caio Souza, a gente aqui, né Douglas? Exatamente. De toda a redação, de todo mundo aqui da SP Rio, um feliz aniversário para você. Aproveite o seu dia e continue com a gente aí, que é um prazer tê-los conosco aqui, tá? Um ótimo dia para você. Aproveite bastante o seu aniversário aí. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem que vai ordenar a suspensão do envio de verbas para a Organização Mundial de Saúde. Ele acusa a organização de lidar de forma inadequada com a pandemia de coronavírus. Há uma semana, Trump havia ameaçado cortar a verba durante uma entrevista coletiva, reclamando que a OMS poderia ter avisado antes sobre o perigo do coronavírus. Horas antes, ele havia postado uma mensagem se queixando à organização, que a organização dava muita atenção à China. Nesta terça, Trump abriu sua coletiva diária, anunciando o corte. Ainda segundo Trump, a OMS tem problemas do tipo que ninguém acreditaria. E a revisão deve levar aí de 60 a 90 dias. Conforme matéria do G1, em comunicado divulgado horas depois, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, disse que não é hora de reduzir o repasse de recursos à OMS. Nesta terça-feira, de acordo com dados da Universidade John Hopkins, os Estados Unidos tinham 594.207 casos de Covid-19 e 25.402 mortes. Números enormes. E mais um recorde negativo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos registraram 2.228 mortes relacionadas à pandemia do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Mais de 2.000 mortes no dia. Esse levantamento também foi feito pela Universidade John Hopkins, mas é um número impressionante. Mais de 2.000 mortes no dia. Enorme. Enorme. Enorme mesmo. E são algumas coisas fora do padrão que acabam nos causando essa indignação. E olha só, sobre a desobediência de quarentena que levou a uma tragédia no Equador. O governo acabou reagindo. Os infectados com coronavírus que violarem o confinamento e identificados por meio de seus telefones celulares serão punidos com prisão, anunciou a ministra do governo equatoriano, Maria Paula Romo. Podem, inclusive, até ter três anos de prisão, disse a funcionária em entrevista coletiva virtual. Ela ressaltou que os infratores serão julgados pelo crime de violação da ordem legítima da autoridade competente e pelos fatores agravantes. A desobediência a essa ordem coloca em risco a vida de todas as pessoas de uma comunidade. Conforme matéria do UOL, com 4.450 casos e 242 mortes, o Equador é o segundo país latino-americano com mais infecções e mortes por Covid-19 depois do Brasil. Pois é, muito interessante esse caso, muito triste esse caso do Equador, né? A gente noticiou ontem que pessoas estavam sendo retiradas de casa, que nem conseguiam ir ao serviço médico. Muito triste, a gente espera que o nosso país vizinho aí passe por isso logo. E, Glauco, o Maicon Baratieiro mandou um bom dia aqui pra gente e está constantemente perguntando a nossa opinião sobre o caso da mulher que foi presa em Araraquara. Maicon, a gente aqui como jornalista, a gente não tem informações suficientes para opinar se ela estava certa, se ela estava errada, a gente só tem um vídeo sem um contexto do que realmente aconteceu. Então a gente não pode emitir uma opinião aqui, a gente espera sim uma informação oficial da Prefeitura, né? Porque pelo vídeo que roda, mostra que realmente teve ali um excesso no abuso de autoridade, mas a gente sempre ressalta. Nós não temos a capacidade, neste momento, de dar a nossa opinião sobre o que está certo e o que está errado. Porque o vídeo não mostra o contexto, não mostra o que aconteceu antes, não mostra o que aconteceu depois. Ele apenas pega aquele trecho daquele momento. Então a gente não tem a capacidade técnica para falar se está errado ou certo. A gente sempre ressalta, né? As forças policiais têm que ser obedecidas. Então se você, mesmo que você esteja no seu direito, a força policial vai te dar uma ordem, não entre em combate, é muito complicado no momento de tensão. E a gente também ressalta o outro lado, né? No momento de tensão como esse, as forças policiais também podem tentar evitar o combate. Era uma senhora. Então a gente não tem como dar a nossa opinião. A gente sempre ressalta, né? Vamos ter a calma, manter a calma, ter muita união neste momento, porque não é o momento de entrar em embate num momento de pandemia, né? Não tenho a menor dúvida, sempre existem dois lados da notícia. E eu quero ratificar aqui o compromisso da SP Rio+, que é o nosso slogan. Conteúdo de verdade. A notícia chega a você a partir de visto todos os lados e a consistência de todas as informações. De qualquer forma, muito obrigado pela sua participação. Exatamente. E estudo publicado na revista Science, ontem, por cinco cientistas da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, mostra que medidas de isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus podem ser necessárias até 2022, caso não haja vacina ou tratamento capazes de conter a Covid-19. Além disso, mesmo se houver uma eliminação aparente da doença, autoridades terão de monitorar o novo coronavírus até 2024, indicam os cenários apontados pelos pesquisadores. Conforme matéria do G1, o artigo ressalta que um distanciamento social adotado de forma intermitente enquanto o coronavírus circular poderia prevenir que a capacidade das UTIs fossem excedidas. Com a capacidade atual, a pandemia de Covid-19 pode durar até 2022, desde que essas medidas de afastamento sejam adotadas para evitar uma sobrecarga no sistema de saúde. Assim, os cientistas de Harvard afirmam que há duas possibilidades para reduzir a duração da pandemia e das medidas de distanciamento social. Aumentar a capacidade do sistema de saúde e introduzir um tratamento que corte pela metade a proporção de infectados que necessitem de internação. Pois é, número preocupante. Por isso que a gente sempre ressalta a importância da ciência neste momento. Não tem dúvida. Porque já existem casos de reinfectados na China, na Coreia do Sul, que são países que conseguiram praticamente eliminar a doença e que a doença está chegando numa segunda onda. Então é por isso que é importante a ciência trabalhar para criar uma vacina ou um remédio que possa ser feito tratamento, porque senão a pandemia pode se estender por muito tempo. Não tem dúvida e a notícia não tem nenhuma intenção de causar mais angústia a todos nós. Porque como o Douglas bem lembrou, já em andamento e acreditamos todos e torcemos todos que muito adiantado aí o desenvolvimento de vacinas por parte de grandes pesquisadores no mundo inteiro. Mas é necessário, repetimos sempre, que no momento a gente cumpra o que foi determinado da melhor maneira possível. Isso que é o imprescindível no momento. E vamos a uma ótima notícia também, né? Excelente notícia. Olha só que legal. Hermando Armelindo Piveta, 99 anos. Pois é, ele se tornou ontem a pessoa mais velha a se recuperar da Covid-19 no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Morador do Distrito Federal, ele estava internado no Hospital das Forças Armadas desde 6 de abril e recebeu alta na tarde de ontem. Conforme matéria do G1, o idoso, ó, foi segundo tenente da Força Expedicionária Brasileira e atuou na Segunda Guerra Mundial. No ano passado, foi reconhecido com a Medalha da Vitória concedida pelo Ministério da Defesa a combatentes que atuaram nesse conflito. O tenente da FEB comparou a luta contra a Covid-19 à guerra. Emocionado, ele falou que vencer esta batalha foi maior do que vencer a guerra. Que bacana, né, Douglas? Igual, olha só. Segundo as Forças Armadas, né, durante a Segunda Guerra Mundial, Hermando partiu de Itu, em São Paulo, e foi até Dakar, a bordo do navio almirante Alexandrino. No retorno, ele atuou nas ações da Guarda da Costa Brasileira em cidades como Fernando de Noronha, Natal e Recife. Mesmo tendo passando dias e meses dentro de um navio, desembarcando num continente onde o conflito estava iminente, ele ainda falou que o coronavírus foi pior do que a guerra. Então a gente ressalta, primeiramente, aí, a braveza desse nobre combatente, né, Glauco? Tem dúvida. E olha que interessante, a alta do combatente ocorre no dia em que se comemoram os 75 anos da tomada de Montesse, considerada aí por muitos a pior batalha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, parabéns duplamente aí ao nosso querido combatente, que mostra que é com muita garra e braveza que se vence mais uma guerra, né, Glauco? Não tem dúvida. Eu ouso dizer que esse sim é o DNA de todos nós brasileiros. Parabéns ao tenente Irmã do Armelino Piveta, que mais uma vez aí, lutando, nos dá uma amostra do que é esse povo brasileiro. Infelizmente, uma observação aqui, grande parte da nossa população, atualmente, como foi quando eles voltaram da guerra, desconhecem a bravura desses, então, garotos que saíram daqui para defender um estilo de vida que é o com o qual nós vivemos hoje. Está de parabéns, seu irmão, por mais essa lição e por mais essa batalha vencida. E Glauco, é muito interessante a gente frisar, já que você falou da história, em Caçapavo, ali no Sexto Batalhão, no Sexto Bil, existe o Museu da Segunda Guerra Mundial. Neste momento ele está fechado em relação à pandemia, mas após que passaram toda essa crise, é uma ótima oportunidade para você conhecer sobre a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial e também sobre o Exército Brasileiro. Muito legal conhecer aí o Museu da Segunda Guerra Mundial no Sexto Bil em Caçapavo. Exatamente, e olha, vale a pena, porque o Sexto, então, na época da guerra, Sexto Regimento de Infantaria atual, Sexto Bil, teve uma participação preponderante nos combates mais ferozes em que o Brasil se embateu lá na Itália, tá bom? Mas olha, ontem São José dos Campos, particularmente, foi brindado, foi pintado de ouro praticamente. Uma tarde maravilhosa, com o pôr do sol, todos, a maioria deles são muito bonitos aqui em São José, mas ontem, particularmente, em especial, a cidade ficou aí de um colorido todo novo, como um brinde a todos nós e até dentro de casa, né, Douglas? Você também gostou do... Exatamente, põe a primeira foto aí de novo para a gente, Pedro. Pedro é nosso editor de imagem aqui, nosso querido amigo. Olha que interessante essa imagem, Galco. Maravilhosa. Por todo o lado sombrio que essa pandemia traz para a gente, de ruas fechadas, sem trânsito, pessoas em casa, o céu ontem mostrou uma luz no fim do túnel para a gente, muito bonito, espetacular e mostra como a natureza é bela, né? Eu creio que todo mundo ficou muito feliz olhando essa imagem ontem à tarde, né? Nossa, ficou lindo, com a ponte estraiada ao fundo, essa imagem de São José dos Campos, que tira o fôlego da gente, é muito, muito bacana mesmo. Lembrando, eu já falei um monte de vezes aqui, né, já que nós estamos com tempo, olhe para o céu, tem uma velha máxima que diz o seguinte, os maiores espetáculos da Terra são de graça e a gente perde porque está dormindo. Então agora a gente está com tempo, olhe mais para o céu. A noite, ontem nos brindou com esse pôr do sol maravilhoso, a natureza está dando um respiro para a gente aí, né Douglas? Exatamente, então estamos chegando ao fim do nosso jornal, mas a gente espera que esse pôr do sol aí se estenda por mais dias que, obviamente, todo dia tem pôr do sol, mas igual o de ontem foi diferente, né Galco? Tem dúvida, e que a gente curta isso daí mais, né? É isso aí, estamos encerrando mais uma edição do Abre Aspas, já na quarta-feira o tempo está voando e esperamos todos que levando para longe essa pandemia. a guerra vai ser difícil, mas claro, a gente vai vencer. Douglas, muito obrigado por mais uma participação. Muito obrigado, Glauco, até amanhã. Muito obrigado a quem participou também aqui com a gente do Abre Aspas e amanhã estamos de volta. E esperando por vocês. Ótima quarta-feira e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.